Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Xiaomi Mi Max 2, então bora para o vídeo. O Mi Max 2 é fabricado pela Xiaomi e conta com o Android 7.0 já de fábrica, ele vai ser lançado dia 15 de julho de 2017, vale lembrar que o link da pré-venda das duas versões, tanto de 64 quanto de 128, vai estar aí na descrição para você dar uma olhada. A tela dele conta com 6.44 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS e nenhum tipo de proteção na tela, o DPI é de 342. É equipado com o chipset Snapdragon 625, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, sendo 8 de 2.0 GHz e a GPU Adreno 506. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e tem 12 megapixels, vale lembrar que é o sensor IMX386, o mesmo do Xiaomi Mi 6. A frontal é fabricada pela Xiaomi de 5 megapixels e a traseira consegue gravar a 4K a 30 fps. Possui 4GB de RAM do tipo DDR3, memória interna de 64 ou 128 GB, vale lembrar que o preço muda entre essas duas versões, o link das duas vai estar na descrição. E a memória é expansível até 128 GB. Falando em expansão de memória, você vai ter que escolher de novo o negócio da baia híbrida, o que seria isso? Você vai ter que usar dois chips ou um chip e um cartão SD, ou seja, para usar um cartão SD você tem que abrir mão de um chip. Ele possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi de 2.5 e 5 GHz, GPS GLONASS e Beidou, 4G e a entrada USB Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico na parte de trás do dispositivo, de proximidade, geoscópia, cerômetro, bússola e o sensor de luz. Sua bateria, que é o grande destaque dessa versão, conta com a capacidade de 5300 mAh, fabricada pela própria Xiaomi, possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, a construção em alumínio, o alto-falante na parte de baixo e um peso de 211 gramas. Vale lembrar que os alto-falantes deste dispositivo são estéreos, ou seja, os dois alto-falantes tocam ao mesmo tempo. E finalmente chegamos nos preços e nos prós e contras deste aparelho. Ele está saindo na média de R$1.100 nos links da descrição, lembrando que essa média aqui é a versão de 64 GB, se você quiser de 128 GB, vai na descrição que tem os links para você dar uma olhada, beleza? Então vamos lá aos prós dele. Primeiramente o Android 7.0, que é uma coisa que tem agradado muita gente, muita gente tem procurados nos celulares. O chipset Snapdragon 625, que foi uma boa pedida para este celular aqui, ele consegue entregar um desempenho intermediário bem massa. A câmera da Sony, o 386, que é o mesmo sensor do Mi 6, ou seja, tira fotos espetaculares, consegue gravar em uma ótima qualidade. O armazenamento de 64 ou 128, que está num absurdo assim, né, de espaço. A bateria também, que vem numa capacidade monstruosa e o Type-C, que muita gente vem querendo usar o Type-C ao invés do micro USB 2.0. E os contras só ficaram na proteção da tela e na resolução que eu acho que poderia ter puxado um 2K, porque 6.44 polegadas com Full HD já não dá um DPI tão legal assim. Poderia ter puxado um 2.5K, que ficaria bem bacana. Mas aí, o que você achou desse aparelho? Você compara ele? Responde aí no card e deixe sua opinião nos comentários. Vale lembrar que o link dele está aí na descrição. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do preview do Xiaomi Mi Max 2. Vale lembrar, se você gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.